Meu nome é Fabiane, eu moro em Brasília. Aí eu falei, não, então vou ver se tem algum curso de design de interiores. E encontrei vários na internet, e fiz, inclusive. Só que a maioria dos cursos eram superficiais, assim. Passavam conhecimento, mas muito vago. Eu voltava, assim, na estaca zero e não conseguia praticar. E eu achei interessante. Fiz a inscrição e fiquei um tempo sem nem acessar. Quando, de repente, eu acessei e vi aquela grade enorme de conteúdo. Exercícios, videoaulas, e-mails que a Amanda já mandava pra acompanhar. Aí eu pensei assim, esse curso é sério. Tô lascada, tenho que fazer agora. Não é mais um cursinho de internet. Assim, o que mais me tocou? Esse curso desmistifica aquela ideia de que a decoração ou arquitetura é uma coisa só pra quem nasceu com talento. só pra quem nasceu com dom, só pra quem tem requinte apurado, quem tem bom gosto, como se não fosse técnica, fosse... Pessoa, olha um objeto na loja, compra, coloca aqui, coloca ali, e, enfim, tá uma casa linda e decorada. Não é, definitivamente, não é um mero curso de design de interiores. Não é um cursinho da internet que faz com aquelas propagandas enganosas. Bom, professora, extremamente didática, eu sou professora também, e não precisava ser o seu jeito de falar, o seu timbre de voz. Até isso torna uma aula fluida, interessante de assistir. As suas aulas são de verdade, você realmente parece que não se preocupa com a questão do tempo da aula, apesar delas terem mais ou menos o mesmo tempo, mas não é uma aula rapidinha, é uma aula de verdade. Então, você só merece elogios. Realmente, dá pra perceber a sua paixão pelo ensinar, por dar aulas, por transmitir conhecimento. Às vezes eu tenho a impressão, assim, que você quer explodir seu conhecimento e sair multiplicando, assim, todas as pessoas que querem aprender. E eu acho que isso faz um diferencial enorme e faz com certeza com que esse curso se consagre no mercado e que eu possa vir aqui dar um depoimento, envergonhada, mas pra dizer que ele é bom mesmo. Eu sou exigente, já tô no mercado de trabalho há muito tempo, não nessa área, mas como aluna também tenho minhas exigências. Então, esse curso, eu posso garantir que ele é um curso de qualidade. E se isso não fosse verdade, realmente eu não estaria aqui.